Vamos dando início a mais um encontro, mais um estudo do livro Os Mensageiros. Todo início de aula, de encontro, eu venho aqui e digo que dessa vez vai ser melhor. Então eu vou me repetir hoje, eu acho que dessa vez vai ser melhor que as anteriores. Os capítulos vão ficando cada vez mais interessantes, para mim pelo menos, não sei para vocês, quem está nos acompanhando aí, estamos entrando hoje no capítulo 19. Temos tido mais ou menos o objetivo de estudar juntos, de refletir sobre três capítulos. Não sei se hoje vai dar, vai ser possível, porque realmente tem muita coisa interessante. Bom, contar uma coisa para vocês, eu voltei a atender no consultório semana passada, e nessa semana até nem foi no consultório, foi essas consultas online que a gente faz agora, eu sou psiquiatra, a gente pode usar esse recurso, até não sei se ela não está nos assistindo aí. Mas eu estava conversando com uma paciente, e ela, acho que tem 29 anos, 30 anos, ela me comentou, ela é espírita, mas esse livro, Os Mensageiros, eu achei muito pesado. Ela parou de ler no meio. Aí eu fiquei pensando, realmente, esse é um livro, não é dos mais leves, tem muitos cenários, muitas descrições de zonas de sofrimento, que o ideal é que quem está estudando esse livro já tenha feito estudos anteriores. Não se começa a conhecer o Espiritismo, a estudar pelo livro Os Mensageiros. Nem mesmo Os Mensageiros, ou essa série, A Vida no Mundo Espiritual, ela veio na primeira hora do Espiritismo. Na primeira hora vieram as informações basilares, que dão a sustentação, todo o arcabouço filosófico, científico, moral, toda a parte teórica, da parte de experimentação empírica que Kardec fez, junto aos espíritos, em diversos países. Então, a base foi toda construída, os pilares, no século XIX. Então, deu um tempo para a maturação disso tudo, outras obras vieram, o Espiritismo sofreu transplante da França para o Brasil, enfim, outras nações também. E nós estamos no início da década de 40, quando começam a surgir esses ensinamentos. Ivone, boa noite. Simone também, de Oliveira. Quando começam a surgir, através de Chico Xavier, esses conhecimentos que formam, vamos dizer assim, as obras complementares do Espiritismo. Ivone Pavanello, Luísa Ferreira, boa noite. Então, a gente está estudando uma obra complementar. Recomenda-se fortemente que, para fortes emoções aqui, se tenha uma base anterior de estudos das obras básicas, ou quem frequenta já a Casa Espírita, que esteja estudando, o ESDE, o SIED, enfim. Então, vamos lá. Capítulo 19, o Sopro. O Sopro. Estamos, então, ainda no ambiente interno de Campos da Paz. Nossos personagens interagindo. E o Alfredo, o coordenador desse Poço de Socorro, comenta que, em virtude daquela tormenta iminente que nós conversamos no outro encontro, sugerindo que eles ficassem lá algumas horas, dá-se a entender que é o turno da noite, aliás, durante o dia, seguindo no dia seguinte, ao alvorecer. E aí começa um diálogo que surpreendeu ali a André Luiz e Vicente, porque o coordenador sugere emprestar o carro dele, para que depois eles pudessem fazer a viagem, cumprir uma etapa mais rápida, talvez compensando o tempo que eles ficariam ali dentro. mas que seria um momento de aprendizado também. Então, ele comenta, poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não só o carro, como o piloto, para dar em sequência a viagem. E o André comenta, está espantado com isso, ele que já tinha um certo tempo de virtualidade, de estudo e mesmo de deslocamento através de veículos móveis, como nós vimos em nosso lar. Não podia caber em meu espanto, o André comenta. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, vocês lembram, os samaritanos que fazem o resgate na crosta, ele lembra aqui que empregavam grandes veículos de tração animal. Então, vejam como tem uma grande diversidade no mundo espiritual de recursos. Se pode utilizar tanto, em determinadas circunstâncias, um recurso tão básico como um deslocamento a pé mesmo, caminhando, ou com veículos de tração animal, ou veículos super sofisticados, que exigem um piloto para manejá-la. Em trabalhos de salvamento nas regiões, considerando as dificuldades de vulto que defrontaram-nos na caminhada longa, rumo ao poço de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Tudo parecia tão medieval, tão antigo, a decoração, a moda antiga, a fortaleza, todo o ambiente sugere dificuldade, precariedade, mas não era bem assim. E comenta que são muito numerosas as possibilidades de transporte e que eles obedecem bases transcendentes do eletromagnetismo. Nos dando uma pista de a base de que se dá esses deslocamentos. E Aniceto não estava muito bem convencido de que deveriam ficar ali mesmo. Ele comenta ao convite feito por Alfredo, Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos canais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. E Alfredo sorriu e insistiu. Olha, aqui vocês também poderão ter, principalmente André e Vicente, um aprendizado ativo. Nossos amigos podem colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. O que não falta em Campos da Paz é oportunidade de assistência aos sofredores. Então, se o objetivo ali era colocar os novatos em ação, em aprendizado ativo de assistência, ali era um bom local. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais é sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Aí Vicente se convenceu, excelente sugestão, vamos ficar aí, vamos trabalhar. E os trabalhos já iam se iniciar, já estava na hora ali de começar o trabalho assistencial, e eles foram, então, se dirigindo para aquele ambiente adequado. E aí ele começa a trazer essa questão do sopro. Então, nos preparativos daquele processo ali assistencial, o próprio André chama atenção, ele pega um diálogo ali das deliberações de Alfredo para que se movimentassem determinados recursos em favor do trabalho ali daquele dia, e ele pergunta técnicos do sopro, indaguei assombrado. Então, imagine, né, pessoal, alguém que desencarnou, nunca teve contato com o espiritismo, e é, dia após dia, tomado por novidades e por surpresas e por situações tão inusitadas quanto essa. Ele é um médico culto, um profundo conhecedor da ciência médica da sua época, mas que não tinha um conhecimento espiritual e, de fato, nenhum de nós tínhamos esse tipo de conhecimento nessa época. Então, sintamos-nos privilegiados por ter esses recursos aqui e podemos preparar o nosso espírito para o que nos aguarda, né, porque, imagine vocês, técnicos do sopro, talvez seja semelhante a guardadas as proporções, né, alguém que não é espírita, que começa a ler nessa página aqui, técnico do sopro, né, que inusitado, né, e ele comenta aqui, né, sim, meu amigo, respondeu Alfredo, o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem, né, eu, pessoalmente, tive algumas poucas experiências com médiuns em trabalho de assistência espiritual utilizando a técnica do sopro, né, não tenho ideia do quão comum já é no nosso meio essa prática, mas Alfredo comenta aqui, explica, então, dá umas orientações para André a respeito do que vem a ser a técnica do sopro, né, e André pergunta, aliás, Vicente pergunta, mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Uma boa pergunta para nós, né, está à nossa disposição o recurso do sopro terapêutico? e é interessante que ele faz uma comparação do sopro com o passe, né, então não deixa de ter um paralelo com o recurso do passe que nós já utilizamos de modo tão tão frequente, né, vamos abstrair o nosso tempo de covid aí que o sopro no momento não seria bem indicado, né, mas estamos falando em tese aqui, né, sobre o recurso em si, né, talvez para mais adiante possamos utilizar normalmente quando tiver passado isso tudo, né, então ele faz a comparação com o passe e diz que ele coloca realmente está à nossa disposição, né, nossa irmã Letéa, tudo bom Letéa? Vamos estudando. ele está à disposição mas exige de nós como de resto todo trabalho espiritual sério muito esforço, né, exige uma preparação e ele vai apontar aqui que muitos irmãos se especializam nessa área, né, assim como aqui no mundo carnal a gente se especializa, né, a gente passa aqui às vezes 40, 50, 60 anos e tem uma profissão, passa anos estudando, se especializa numa área, se dedica àquilo que dirá no mundo espiritual, né, que pelo menos em tese nós temos possibilidade de viver ficar muito mais tempo do que no plano encarnado. então lá também a gente se especializa, a gente avalia pendores, tendências, oportunidades de serviço, afinidades, né, e vai estudar e vai se dedicar àquilo que nos é possível, né, ou que nos é oferecido, né, então tem os irmãos que se especializam no sopro, né, ele, vou ler um trechinho das condições aqui, ele explica que o bem divino para manifestar-se em ação exige boa vontade humana, né, primeiro recurso, primeira condição, boa vontade. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto, em tudo há uma ciência de começar, são servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, né, então dá a entender que realmente não é fácil, né, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções, né, então a pureza do verbo, da palavra e a pureza das intenções, da boa vontade, né, e ele coloca aqui que dá a entender que há subtipos, inclusive, obrigado, que há subtipos, inclusive, de sopro, né, devem existir várias técnicas para serem aplicadas em determinadas situações conforme é exigido, né, então ele cita aqui o sopro calmante, o sopro revigorador, que seriam opostos, né, um sopro para acalmar, para sedar, um sopro para ativar, para reenergizar, curativo, estimulante, né, através dele poder-se transmitir também aqui na Terra a saúde, o conforto e a vida, né, e ele lembra que isso não é novo, né, Jesus também, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino, então não é uma novidade, né, e fazendo uma lembrança do que nós já vimos aqui, especialmente a turma que estudou o nosso lar e agora os mensageiros, quantas técnicas terapêuticas a gente já viu no mundo espiritual, né, André nem sempre detalha todas elas, mas cita, né, então nós vimos o passe, a imposição de mãos, né, nós vimos medicações, né, no próprio Campos da Paz é citado ali que havia recursos limitados em termos medicamentosos, né, então existe a questão dos tratamentos magnéticos, né, existe o sopro terapêutico, os trabalhos de orientação, psicoterapia, todo um conjunto de recursos que a espiritualidade utiliza, né, para atingir a resolução, a cura, e vimos que, né, como nesse próprio livro, naquele caso que nós estudamos do Senhor que permanecia com vertigens, né, que nem sempre, apesar de todos os recursos, é possível o equilíbrio total, né, mesmo nessas colônias que já tem um serviço de saúde, vamos dizer assim, uma capacidade de acolhimento, de tratamento, e hospitais especializados no atendimento espiritual, né, bom, vamos adiante, ainda finalizando a questão do sopro, é, ainda na lição de Alfredo aqui, referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, que é o nosso caso, espero, né, pelo menos a boa vontade, a imperfeição, com certeza, né, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder, transmitindo fluídos vitais de saúde e de reconforto. Muito bem, então, esse capítulo traz especificamente essa questão, né, quando se vai ainda aqui na, é, nos preparativos da próxima etapa, em que aí sim, nossos amigos vão em direção aos pacientes de Campos da Paz e vamos, vamos ver, começar a ver o tipo de, de espírito e de dificuldade, sobretudo mental, emocional, que exige, que existe lá, né. Capítulo 20, defesas contra o mal. Esse capítulo é especial. Então, terminou aquele diálogo ali, aquela lição do sopro, eles estão indo em direção ao trabalho, né. Mas, antes de chegar lá, antes de chegar no trabalho propriamente dito, André nos dá mais uma degustação do ambiente de Campos da Paz, do que ele está vendo lá. A gente consegue ver, imaginar com muita clareza, né, criar imagens mentais muito aproximadas, imagino eu, porque a descrição de André Luiz é muito detalhada, muito detalhada. A gente vai ver nesse capítulo, né, uma aula de arquitetura militar. Os primeiros parágrafos já vem uma enxurrada de palavras que a gente tem que parar em cada uma delas para ver o que ele está descrevendo. nesse capítulo dedicado justamente a descrever as defesas contra o mal. Bom, então eles estão andando e ele descreve aquela construção grandiosa era muito mais imponente que a de qualquer castelo antigo. No encontro anterior eu me referia a castelos, né, mas não é bem castelo, nós vamos corrigir aqui e aprimorar o termo. Na verdade ele é de um castelo transformado em fortaleza. Então o que há lá de fato é uma fortaleza, que é uma estrutura da arquitetura militar projetada especificamente para a guerra defensiva. Essa definição de fortaleza. é estrutura militar projetada para a guerra defensiva. Ela é composta por dois ou mais baterias de artilharia. E André Luiz está usando aqui, não por acaso, mas um termo mais específico do que efetivamente ele está observando lá. Então essa fortaleza ela é composta de várias fortificações, que são fortalezas fortificadas. E ele continua descrevendo aqui, impressionavam-me sobretudo as fortificações, via a torre de mensagem, consagrada por certo ao serviço de resistência. O baluarte agudo, baluarte é um outro termo específico de arquitetura militar, que significa a gente vai, enquanto eu vou falando, passar as imagens na edição, pedir para o Giovanni ir colocando, o baluarte ela é situada nas esquinas, são esquinas avançadas na fortaleza, avançada em relação à estrutura principal de uma fortificação. então são espécies de, como vocês vão poder ver na imagem, são esquinas, são ângulos dentro da fortificação avançados em relação à muralha principal. Ele comenta que ele estava passando pelo baluarte agudo, esse baluarte se elevava acima dos fossos, fossos d'água, que deixavam transbordar a água corrente. Então, vemos a torre de vigia, esbelta e alterosa. No caminho da ronda observou uma cisterna, outra estrutura típica da arquitetura militar. Cisterna é mais comum, a gente sabe que são reservatórios de água, mas eles são essenciais à sobrevivência dos defensores durante um cerco à fortaleza. Então, a cisterna é um reservatório d'água que mantém a fortaleza com o abastecimento de água, sobretudo quando há um cerco a essa estrutura. Então, olha os detalhes que ele vai trazendo. As seteiras, seteiras, é uma abertura de uma fortificação para permitir o disparo de armas. Nós vamos passando algumas imagens, tem umas duas, dois ou três exemplos de seteiras, que são, às vezes, pequenas frestas numa muralha ou numa estrutura que permite de dentro a emissão do projetil, da flecha, enfim, do que for utilizado como recurso de defesa dessa fortaleza. E ele segue. E, em seguida, ele observa as paliçadas e os barbacãs. Paliçadas, conjunto de estacas fixas no terreno. A imagem vai aparecer, mas são aquelas estacas que formam um ângulo, impedem a progressão em direção ao terreno, em direção à fortaleza. E os barbacãs, como vocês vão ver nas imagens, um muro anteposto à muralha, com função de proteger a muralha do impacto da artilharia. Então, vai ficar bem claro na imagem, que nós estamos mostrando o muro maior, a muralha maior, e uma proteção na sua parte inferior, como se fosse um segundo muro protegendo essa estrutura no seu entorno. Esse é o cenário. Essa é a visão que tem André Luiz de Campos da Paz com todas as suas estruturas. E aí ele pergunta, e as armas? Porque a gente só viu e só descreveu aqui até então estruturas de defesa, propriamente ditas. E as armas, identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na Terra. Entretanto, vi com emoção no cume da torre de vigia a enorme bandeira da paz muito alva tremulando ao vento como o largo penacho na neve. Então vai se traçar um diálogo em torno da significação disso tudo. porque a primeira vez que a gente lê esse livro e tem contato com esse tipo de descrição, que não é tão comum, acho que são poucas as menções na literatura espírita, digamos assim, das obras complementares, conhecidas, que a gente acredita toda a credibilidade, descrições tão detalhadas desse tipo de cenário. E o próprio Alfredo, acostumado a receber ali novatos, espíritos, tanto que se agregam ao grupo de trabalho, lembrando que ele tem 500 trabalhadores no seu posto, sem contar os pacientes, ele comenta já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, André, detendo-se para explicar. Naturalmente, vale a pena ler a explicação dele, naturalmente não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei do amor é indispensável perseverar o reinado da justiça. Enquanto a gente não aprende a lei do amor e de misericórdia, a lei de justiça tem que se fazer presente. Nosso posto está colocado aqui como ovelhas em meio a lobos. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações de nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. são entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Então esse especialmente esse capítulo me fez da razão a minha paciente como eu comentei no início aqui do nosso encontro que esse é um estudo mais avançado. Para quem já estudou a parte básica já teve um contato com todo o arcabouço espírita pode ter condições de assimilar é realmente o que André Luiz nos traz lembrando que o próprio espiritismo foi assim constituído. Primeiro as bases primeiro as estruturas fundantes oito décadas depois aproximadamente vieram então informações complementares como essa que o nosso irmão Chico traz através de André Luiz ou ao contrário André Luiz traz através de Chico. Deus meu exclamou Vicente admirado mas por que se organizam deliberadamente para o mal aí aquela nossa dúvida mas como já estamos no mundo espiritual já não tem mais as ilusões as fantasias as dúvidas que nós podemos ter do lado de cá como tamanha resistência a Deus e ao poder divino da onde tanta oposição gratuita a despeito a despeito das evidências que aparecem no mundo espiritual de que por exemplo nós somos eternos de que a morte é uma ilusão de que a vida continua e por aí vai tudo isso que sustenta a nossa fé os próprios espíritos André e Vicente estão ali mas como é que isso se dá ainda aqui diante das evidências no mundo das causas e Alfredo ah meu amigo fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez realmente a nossa resistência ao chamado divino é transcendental é aqui e é lá também quando nós nos deixamos realmente tocar pelo amor pela imagem do Cristo e seguimos firmes no nosso ódio na nossa raiva nos nossos conflitos internos muitas vezes adoecidos e completamente enlouquecidos e ele diz que aqui se verifica a mesma coisa do que acontece na terra os espíritos querem dominar antes de se dominarem exigem antes de dar entram em perene duelo entre a fantasia deles e a verdade do pai então isso tudo é uma grande fantasia uma grande fantasia que a gente leva às vezes para o plano espiritual e continua ali vivendo aquela história aquele enredo que é apenas um palco onde nós ensaiamos o nosso espírito no aprendizado divino resistem as corrigendas do senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra até que um dia se decidam a novos rumos então grande lição e lembrando que não é prerrogativa apenas de Campos da Paz boa noite Sônia Campos Mourão Paraná boa noite lembrando que em nosso lar também há um sistema de muralhas que envolve toda a colônia e também há espécies de guardas que fazem a vigia nessas torres e autorizam ou não autorizam a entrada dentro de nosso lar vocês lembrarem daquela daquela cena daquele capítulo em que um espírito aparentemente um espírito sofredor bate ali as portas de nosso lar com um discurso humilde pedindo ajuda socorro e Narcisa a enfermeira tem aquele ímpeto de lhe ajudar de se responsabilizar por ela e de estender os braços porque ela estava ali sofrendo tinha que ser acolhida ela estava ali de coração aberto e um dos vigias das muralhas de nosso lar diz não é possível não posso autorizar eu não estaria cumprindo com o meu dever se permitisse essa irmã entrar em nosso lar ela seria motivo de perturbação ela não está apta a receber o auxílio que nós podemos oferecer e ele com uma visão um pouco mais ampliada inclusive indica vejam o perispírito dela aqueles pontos nossa irmã era uma borteira contumaz que não se arrependeia por aí vai quem quiser relembrar dá uma olhadinha no capítulo em nosso lar então nosso lar também tem talvez não toda essa estrutura de fortaleza como é descrito aqui mas tem as suas muralhas seus sistemas defensivos e a sua equipe especializada nessa vigilância mais adiante o coordenador do posto de socorro comenta que entre as entidades perversas e ignorantes ele vai explicando há cooperativas para o mal a gente nunca gosta de ficar dando muita ênfase para esse tipo de descrição o nosso objetivo o nosso foco deve ser as lições superiores mas nenhuma informação na obra de André Luiz vem por acaso então ele vem levantar um pouquinho do véu não para que a gente se fixe nesse tipo de informação mas que tenha a consciência e não sejamos ingênuos que também do ponto de vista na espiritualidade há sistemas econômicos de natureza feudalista baixa exploração de certas forças da natureza vaidades tirânicas difusão de mentiras então vejam que já havia fake news lá algumas décadas atrás difusão de mentiras se forma verdadeiramente um sistema cultural às vezes baseado em mentiras que sustentam aquele status quo que sustentam aquelas ideias que permeiam daqueles que compõem essa sociedade e a ela servem daria um bom estudo sociológico que não é a minha capacidade e ele continua aqui escravização dos que se enfraquecem pela invigilância doloroso cativeiro dos espíritos falidos imprevidentes paixões talvez mais desordenadas que as da terra inquietações sentimentais terríveis desequilíbrios da mente angustiosos desvios do sentimento então ele descreve que ali não é só uma zona de sofredores aduentados enlouquecidos dementados não tem também estruturas muito bem organizadas cooperativas com alto grau de inteligência de capacidade de organização e que atacam e que tentam destruir a obra do bem por isso ela precisa de defesa e ele vai explicar aqui mais em detalhes como se dá essa defesa algumas vezes são necessários a utilização de projetis elétricos como é descrito naturalmente a ninguém atacaremos nossa tarefa é de socorro é de socorro e não de extermínio qual o efeito desses projetis pergunta André e até num tom tanto jocoso assim né descontraído o Alfredo comenta assustam terrivelmente respondeu ele sorrindo e sobretudo demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva ou seja na medição de forças as defesas de campos da paz mostra que elas ultrapassam a capacidade ofensiva e de fato conseguem fazer prevalecer o bem naquele ambiente tão hostil então assustam terrivelmente aí o acho que André que questiona aqui né mas apenas assustam e Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou poderiam causar a impressão de morte bom aí a gente fica meio assim como assim né impressão de morte se são espíritos desencarnados que já se sabem que a maioria deles preserva ali a inteligência são estruturas organizadas como é que eles se deixam impressionar com isso né ele acabou de dizer que não são ingênuos não são só sofredores são gênios do mal né como é que se deixam impressionar com um um susto né como ele explica aqui inicialmente aí ele traz a teoria espírita aplicada à prática né porque nós estudamos lá nas obras básicas no livro dos médiuns né nas questões da estrutura do perispírito da formação dos perispíritos né do corpo do corpo mental que dá origem ao corpo perispiritual na medida da evolução desse corpo mental né que é a origem do nosso perispírito como nós vemos em evolução em dois mundos em mecanismos da mediunidade ele vai trazer aqui a prática né então ele diz meu amigo meu amigo se já não estamos na carne busquemos desencarnar também os nossos pensamentos aí ele explica as criaturas que se agarram aqui as impressões físicas podem ser muito inteligentes podem ser gênios do mal mas estão agarrados à materialidade né e esses espíritos estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação né podem ter muita inteligência e capacidade organizativa mas são mais densos seu perispírito reflete essa inferioridade esse apego à materialidade então seu perispírito é mais denso e mais apegado as impressões né estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos nossos projetis aí ele explica expulsam os inimigos do bem através de vibrações das vibrações do medo mas poderiam causar a ilusão da morte atuando sobre o corpo denso desses irmãos né menos adiantados no caminho da vida né e aí ele completa nesta esfera o corpo o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias né pela matéria mental destinada à produção dele enquanto que para obter o corpo físico há um azar que trabalham por vezes durante séculos né então esses espíritos em combate ainda densos eles têm a impressão da morte física né e realmente pela natureza deles né há uma bala muito grande né ninguém quer ninguém passa por essa experiência ainda com o perispírito densificado ainda em zonas inferiores sem se deixar abalar profundamente né tendo a impressão de que vai morrer então uma arma eficaz mas que não mata nenhum espírito mas é eficaz efetivamente na contenção dos ataques dirigidos à fortaleza de Campos da Paz e aí uma lição né muito interessante para finalizar o estudo desse capítulo é Alfredo nos conta uma lenda a lenda hindu da serpente e do santo né que faz o arremate dessa lição das defesas contra o mal né nos trazendo uma lembrança importante né que ele conta a história né de segundo as tradições populares na Índia existia uma serpente venenosa num certo campo né e todos tinham muito medo daquela serpente porque ela era uma víbora venenosa ela atacava impetuosamente todos que ali atravessavam aquele campo né até que um sábio né um espírito um homem santo a serviço de Deus resolveu transitar naquela região né não se importando com a presença da serpente né e quando houve o encontro dos dois ela ameaçou atacar o sábio e ele comentou minha irmã é da lei que não façamos mal a ninguém né e a santidade daquele homem como que constrangeu aquela serpente que passou a fazer um uma reforma íntima né rever o seu comportamento e tal né ele tentou se transformar né e se tornar pacífica e tomada por um sentimento de culpa por todo medo e todo mal que ela havia espalhado ela foi até a terra dos homens né ali se relacionar com ele de uma maneira branca né com novas bases sendo dócil né quando ela percebeu que os humanos começavam a abusá-la abusar dela né atirando-lhe pedras e ameaçando-lhe a vida né e ela voltou para o campo desenchavida frustrada né sem entender né o que fazer da sua vida de serpente né e esse sábio voltou para aquele campo e novamente teve um encontro com a serpente que reclamou para ele ali né puxa eu fiz tudo que né tu me recomendou e o resultado que eu tive foi esse né e agora eu estou aqui né humilhada né sem e aí o sábio complementa a lição dada anteriormente né e ele comenta mas minha irmã houve um engano de tua parte né aconselhei-te a não morderes ninguém a não praticares o assassínio e perseguição a não atacar em suma mas não te disse que evitasses de assustar os maus não ataques as criaturas de Deus nossas irmãs no mesmo caminho da vida mas defende a tua cooperação na obra do Senhor não mordas nem firas mas é preciso manter o perverso à distância mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos o próprio Aniceto sorriu né e o Alfredo comentou que bom não é preciso mais nenhuma analogia para explicar a nossa situação aqui em plena zona de embate espiritual e o porquê dos recursos e da maneira que utilizamos para fazer prevalecer o bem nesse ambiente tão hostil a bandeira branca sempre hasteada mas diante das ofensivas a defesa se faz necessária com todos os recursos que atinjam aqueles que no nível em que estão precisam daquele tipo de enfrentamento são imagens muito marcantes a gente vai ver no decorrer do livro capítulos que vão começar a entrar agora na descrição dos pacientes o gênero de sofrimento que há ali dentro o trabalho espiritual tudo que é feito nesse resgate nessa recuperação inicial de espíritos mais comprometidos mais perturbados em média do que aqueles que nos foram apresentados em nosso lar como a própria história de André Luiz como eu havia previsto hoje nós ficamos com dois capítulos o terceiro vamos deixar para a próxima aula o nosso tempo já avançou agradecendo sempre a presença de todos que nos permitem estudar e trabalhar em cima desses conteúdos cada leitura cada releitura da obra de André Luiz é sempre muito válida a gente sempre se dá conta de alguns aspectos que tinham passado despercebidos na primeira leitura espero que esteja sendo também para vocês proveitoso vamos lendo aos pouquinhos essa obra e reafirmando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima quinta-feira às 18h15 em mais uma live sobre esse livro Os Mensageiros lembrando que aos sábados pela manhã a edição da semana a live da semana é editada e nós postamos de novo esse vídeo para quem não pôde acompanhar conosco na quinta-feira tá certo? um forte abraço a todos sigam em paz e vamos adiante que Jesus nos acompanhe a todas as